Bem-vindos a mais um programa. O programa Vegetarianismo, uma maneira nobre de viver. Estamos no Brasil e hoje vamos apresentar um pudim de laranja. Uma receita muito refrescante, não é mesmo, Elis? É isso aí, é muito refrescante e os ingredientes que a gente vai utilizar a gente costuma ter em casa, né? Que é o açúcar, a água, o amido de milho, que a gente usa bastante, porque você pode usar tanto para fazer doce quanto salgado, e o principal que é a laranja. E eu vi também que esse açúcar é o demerara, pode trocar por algum outro tipo de açúcar? Na verdade pode, no máximo pelo cristal, porque o açúcar mascavo altera um pouco o sabor do doce. E o refinado eu não indico porque em alguns lugares eles usam pó de osso, de animal. Então ele já é muito refinado, então ainda mais por esse motivo, então corta. Então só demerara ou no máximo açúcar cristal. Melhor garantir. É melhor garantir. Então a gente pode começar. Então vamos lá? Vamos lá. Então a gente vai precisar primeiro passar as laranjas na centrífuga para fazer o suco. Então você pode me ajudar. Isso, por favor. Pode me ajudar. Agora a gente vai fazendo um barulhão aqui. Pronto. Agora que finalizou as laranjas, né? Essa daqui é a quantidade que eu vou precisar para fazer o doce. Então, na verdade é um litro e meio de suco que a gente vai precisar. Então assim, não dá para saber quantas laranjas, porque tudo depende, né? Tem laranja que é mais suculenta, laranja que está mais seca e tal. Mas assim, tem que dar um litro e meio de suco. Precisa coar? Não, na verdade não. A gente só tira alguns carocinhos. Se ficar algum caroço, a gente tira. Mas todos aqueles gruminhos da laranja vão para o doce também. Não precisa coar, não. Como a gente pode ver, temos a soma de um litro e meio. Eu separei esse copo aqui, porque a gente vai precisar dele mais tarde. Então agora o processo é pegar esse suco e colocar na panela. Então vamos lá. Vou colocando o suco na panela, que ele vai para o fogo. Então a gente vai colocar todo o suco. Isso. O açúcar, que é uma xícara de açúcar demerara, que a gente tinha separado. Pronto. Liga o fogo. Agora a gente pode ir mexendo. Então aqui, o que a gente vai fazer? Vai esperar ferver esse suco. Quando esse suco começar a ferver, aí lembra que a gente tinha reservado um pouquinho de suco e o amido de milho? Por quê? A partir do momento que você coloca o amido de milho para cozinhar, você não pode mais parar de mexer. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar esquentar e depois eu misturo o suco frio, porque se você jogar tudo, ele empelota. Aí mistura o frio, aí sim. Depois que ele já estiver diluído no suco frio, aí você coloca ele no que está quente, né? Para ele poder terminar de diluir. E aí depois a gente espera para engrossar. Então agora aqui é só esperar o suco ferver. E aí E aí E aí Olha, aqui é o que você vai fazer. A gente vê que ele já começa a querer ferver Tá vendo? Começou a querer ferver Então aqui deu uns 5, 7 minutinhos Então agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar o amido de milho Com aquele suco que a gente reservou Então é só colocar o suco no amido Porque o suco tá frio Então não vai ter problema nenhum Porque ele não vai empelotar Então a gente só mexe aqui Dilui tudo Mesmo no frio No suco frio A gente vê que o amido às vezes demora Um pouquinho pra querer diluir Mas é mais fácil do que no quente No quente fica impossível Se você jogar o amido já no líquido quente Aí você não vai conseguir mais Ter um creme liso Pronto Aqui Já consegui Já ficou todo diluído Tá vendo? Agora sim Agora eu pego Abaixo o fogo E vou jogar Na panela Bom, agora não posso parar de mexer Agora sim Eu vou mexer Por 7 a 10 minutos Olha, já deu uma engrossada No caldo, tá vendo? Já virou um creme Então agora vai ficar de 7 a 10 minutos Cozinhando Pra poder esse amido cozinhar mesmo Porque senão ele fica com gostinho Ó, já começou a engrossar Então aqui é só ficar mexendo Pronto, agora aqui a gente já chegou no ponto Ó, como ele ficou bem grosso Tá vendo? Ele cozinhou 10 minutos Pra aquele amido Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar agora E enquanto ele espera um pouquinho Vou colocar ali atrás A gente vai fazer a calda A calda de açúcar Deixa esfriar um pouco pra depois É, vou deixar esfriar um pouquinho Antes de colocar na forminha, né? Que aí ele vai pra geladeira No mínimo 5 horas Vou colocar o açúcar Quanto vai de açúcar? Então açúcar, duas xícaras de açúcar E uma de água E vai ficar mexendo o tempo todo? Não, na verdade não O segredo dessa calda é o seguinte Eu vou ligar o fogo Ela não pode ficar mexendo Porque senão ela perde o ponto Então assim, até um pouco chatinha, né? Porque a gente só pode fazer isso, ó Mexer a panela Não pode mexer Com alguma espátula Alguma coisa assim Então o que vai acontecer? Agora vai demorar Porque até esse açúcar derreter E aí quando a gente quiser mexer É só mexer assim, ó Só a panela Porque senão ele sai do ponto Então agora se é um processo Que demora um pouco A gente tem que esperar Mas tem que ficar de olho Que vai ver que ele vai ficar transparente Com uma cor bem caramelo escuro E aí é o ponto Vai ficar uma calda mole Você pode até colocar no fogo baixo Depois começar a ferver E sempre mexendo assim Porque ele vai diluir Então é isso Não tem segredo Tá certo Tá? Olha aqui ele Já ficou 10 minutos fervendo Eu vou desligar agora Derreteu tudo, né? Derreteu Escureceu A água evaporou Pra deixar ele um pouco mais grosso Tá vendo? Então agora aqui é só esperar esfriar Pra poder depois Decorar o bolo O próximo passo é a gente pegar O que a gente reservou Do pudim E jogar na forma E levar pra gelar É isso E essa calda a gente pode deixar Fora da geladeira, né? Pode deixar fora da geladeira Porque ela vai esfriar Ela vai demorar bastante Pra esfriar também Mas não tem problema nenhum Que vai ficar O pudim vai ficar na geladeira No mínimo 5 horas Nesse tempo ele já esfriou Já esfriou tranquilamente Olha a cor Tá vendo? Bem escurinho Bem escurinho Bem caramelo Então é isso Então tem que esperar esfriar Bem bonito Enquanto a calda agora vai esfriar A gente vai passar o pudim Pra forma Precisa untar a forma? Essa forma não Porque ela é uma forma De plástico, né? Mas se você for usar A forma de vidro Ou de alumínio Aí você precisa Na verdade Untar com um pouquinho de óleo Tá? Pouca coisa Só pra Só pro pudim não grudar Na hora de você desenformar Pra ele sair inteirinho E lisinho Sabe? Pra ficar bem bonito E brilhante Essa não precisa E tem umas outras formas Que são de silicone São bem molinhas Essas também não precisam untar Agora Cinco horas No mínimo De geladeira No mínimo Se quiser fazer de noite Pro dia seguinte Melhor ainda No mínimo cinco horas Não vai no freezer Vai na geladeira mesmo Tá ótimo Agora é isso Olha aqui Aqui eu acabei fazendo Uma decoração Que é opcional também Você pode fazer decoração Se você for com uma peça Uma coisa assim Agora aqui eu vou cortar Um pedaço Pra você experimentar Tá lindo né Fica 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 numa Consistência dele É muito boa Vamos provar então Nossa Realmente é muito bom Assim É leve É bem saboroso A laranja Fica muito gostosa mesmo Fica muito boa A ansada vai adorar Vai adorar mesmo E o bom também É que a gente percebe Que é uma receita Inteiramente vegana Que não utiliza Nenhum ingrediente animal Então assim Vai agradar Todos os paladares Vai agradar mesmo E Muito bom Vale a pena tentar Vale a pena E a gente vai ficando por aqui Com mais um vegetarianismo Uma maneira nova de viver E continue com a nossa programação Muito obrigada Até a próxima Tchau 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 Para mais detalhes, por favor visit www.suprememastertv.com www.suprememastertv.com